Os nossos jovens, eles não têm esperança e eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios. Eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco e aí eu falo ficar, 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 ou seja, se manter na disciplina naquilo que ele se propôs a fazer para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão e que é um pouco do que eu quero deixar de mensagem e a mensagem é o seguinte, é possível sim você jovem mudar o status quo da sua vida. Você pode sair de uma situação adversa e aqui eu já vou entrar direto, meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, nasci em Cafelândia, morando em Lins com 3 anos de idade, 5 anos, 6 anos, fui para a escola pública e ali eu comecei uma jornada de já sendo, não me recordo exatamente, mas as notas do meu currículo, sempre as melhores notas. Com 12, 13 anos de idade, provavelmente pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade e a gente morava num barraco de dois cômodos. Os banheiros fora de casa e minha mãe lavava roupa numa tábua e o esgoto era céu aberto. A gente realmente vivia numa situação assim extremamente difícil, né? E que é o retrato de muitos brasileiros hoje ainda. Ainda, enfim. Enfim, isso é realmente terrível, né? Mas, colocando foco, eu comecei ali a sonhar, eu comecei ali a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status meu e da minha família. Eu cheguei com 13 anos, eu começo a vender coxinha, eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. E aí as pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso? Difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais. E eu juntar esse dinheiro... O quê? De 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro comprando... Com a venda de coxinha. Com a venda de coxinha. Então eu fazia três viagens na parte da tarde, eu percebi onde estava a necessidade, a dor do consumidor. Onde ele tinha... Sem saber de termo nenhum, você... E você sabe onde estava, onde eu descobri a dor desse consumidor? Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de Lins que estavam em construção. Dois bairros novos que estavam em construção. Porque não tinha onde eles comerem. Eu chegava duas e meia, eles tinham almoçado onze da manhã, eles já estavam varados, varados de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação dele. Bom, rapidamente eu consigo meu primeiro emprego. Quinto 15 anos de idade, eu recebo meu primeiro registro em carteira, copiador de xerox. Onde? Em Lins, eu chamo a garagem cópias, essa copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de xerox que Lins teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente chegava com uma cópia suja, velha, durex, colado. Eu ia buscar qual é a máquina que tem tecnologia adequada para fazer aquilo realmente, para que o produto final ficasse melhor. E eu conseguia extrair, então eu limpava fundo, eu melhorava a tonalidade. Melhorava contraste. Usando tecnologia, tá? E com isso, eu fui sendo visto pelos clientes. E aqui eu começo a passar algumas dicas e algumas lições. A primeira delas, você vai ouvir muito, seja o melhor sempre. Você vai ouvir sempre isso. Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de xerox. E nessa de ser o melhor, de interagir, eu começo a fazer um curso de computação nos finais de semana. Esse curso de final de semana, aprendendo a programar computadores, me levou a conhecer o seu Valmir no balcão, que era um daqueles clientes mais exigentes que existe. O seu Valmir olhou e falou, Semenzato, você está aprendendo computação. Você tem uma qualidade, um cuidado, você tem lógica, você tem... Ou seja, ele uniu tudo isso com programação e falou, tem uma oportunidade para você. Eu vou te levar para o maior grupo empresarial aqui de Lins, grupo Sermaco. Serialista, material de construção, fazendas, enfim. Tinha muitas atividades. E eu fui para essa empresa, então, para receber o primeiro computador de médio, grande porte que estava chegando em Lins. Eu me torno rapidamente o melhor programador de computadores que Lins teve. Assim, um ano... Eu virava à noite. Eu não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Era uma loucura, entendeu? Qualquer hora era a hora de trabalho e de desenvolver. Desenvolver software de todo tipo que você possa imaginar. Folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, controle bancário, controle de gado, construtora, orçamento de obras. Eu fiz o maior MBA que você possa imaginar. A faculdade que eu não fiz... Eu aprendi tudo como funciona uma empresa por dentro. E claro que isso, mais adiante, vai me servir muito. Vocês vão ver o quanto você ser o melhor, você se dedicar, você ir a fundo naquilo que você está fazendo. Em algum momento, você vai colher tudo isso. O seu Valmir me viu, me levou para essa primeira e ali começa uma mudança na minha vida. Óbvio que o meu salário começou a crescer. Comecei a ganhar dinheiro. O cheque de meio salário, que foi o primeiro cheque da copiadora, se tornou 10 salários já no meu primeiro registro como programador de computadores. Hipoteticamente, hoje 10 mil reais. E rapidamente eu me torno analista de sistemas e já montei um time de programadores, digitadores, operadores. E fiz o meu departamento crescer. Eu comecei a desenvolver softwares e sistemas com 17 anos. Eu termino meu curso, 17 para 18, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. Eu aprendi o cursinho de final de semana e aqui outra dica. Aquele final de semana que a maioria, eu não vou dizer que não deve fazer isso. Eu não vou dizer que não tem que ter lazer. Eu não vou dizer que não tem que assistir filme. Mas enquanto a maioria, no sábado, ia bater bola, ia para a pelada, ia para a balada, o Semenzato ia fazer curso. Ele ia aprender, ele ia se capacitar. E tudo isso, as oportunidades vieram. Então aqui é mais uma dica, né? Você está esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for. Se você não tomar uma atitude e começar essa transformação na sua vida agora, se capacitar a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. Ninguém vai trazer. O seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar oportunidade para aquilo que você não está preparado. Você tem que estar preparado. Quando aparece a chance. E o Semenzato estava no balcão da copiadora se vendendo. Ou seja, nós precisamos nos capacitar e aprender a nos vender também. Porque do contrário, se eu não cacarejar, se eu não contar, ninguém vai saber o que eu tenho, qual é o meu potencial, o que eu estou fazendo, o que eu tenho para oferecer para a empresa. O Semenzato Network é muito importante. Bom, a história não para por aqui. Eu fui me capacitando e eu fui cada dia me entregando mais. E quanto mais eu me entregava, quanto mais eu com a cabeça de dono e não com a cabeça de empregado, eu nunca quis saber quais eram os meus direitos numa carteira de trabalho, se tinha isso, se tinha aquilo, se tem horas extras. Eu nunca cobrei uma hora extra, nunca na minha trajetória. Nunca me interessou essas coisas pequenas. A atitude era fazer o melhor para essa empresa como se ela fosse minha. Essa é uma outra dica. Haja como cabeça de patrão, de dono. Porque quando você age assim, você está pró-empresa, você está cuidando desperdício de energia, você está cuidando de produtividade, você está cuidando de atender bem o cliente, você está cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita, que vai agregar valor para o seu negócio. Bom, dito isso, o Semenzato, por ter sido o melhor aluno no colégio, foi convidado com 18 anos para ser professor segundo grau. Agora, Vilela, eu não fiz pedagogia. Eu não tinha licenciatura em pedagogia, pelo menos, para ser um professor. Mas eu tinha a escola da vida, eu tinha a competência técnica. Tendo sido, Vilela, o melhor aluno, eu fui convidado então para ser professor segundo grau. Claro que eu chegaria com 23 anos de idade, como foi o caso, derramando informação. Conhecendo como funcionava uma empresa por dentro, tendo desenvolvido software, me relacionando com NN alunos. Eu lecionava das 7 às 11 todos os dias, de segunda a sexta. E sábado e domingo eu dava aula particular ainda. Sete da noite, 19 horas, às 23 horas, colégio Instituto Americano de Lins. Todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo, eu ia para a padaria do meu sogro, lá em Lins, que tinha um Cobrinha 210, que era um computadorzinho, que compramos lá para desenvolver software. E eu ia lá dar aula particular sábado e domingo. Então, era uma rotina de domingo a domingo intensamente, assim, vivendo aquilo explosivamente. Bom, frutos, rapidamente, o melhor salário que Lins teve, rapidamente reconhecimento profissional, né? Enfim, prêmios. Ainda morando com os pais? Não, eu me casei com 21 anos, cara. Nossa! Me casei em 90, já morando na minha casa própria, com o Monza SLE zero estacionado na garagem. Essas conquistas, na verdade, elas vão te jogando para cima, elas vão te impulsionando. Você que está nos ouvindo hoje, você já deve ter percebido, quando eu cheguei aqui, começando a dizer que esse objeto, ter comprado meu primeiro jato, ele foi marcante. E isso faz parte da celebração das conquistas. Na vida, eu aprendi a celebrar. A cada conquista era uma caneta, a cada conquista era um relógio. Para você celebrar e te premiar. Ah, entendi. E você mesmo se comprava. Dizer assim, cara, toma aqui, você merece essa conquista aqui, porque você fez a diferença, você entregou o valor, você entregou o propósito. Com 23 anos, eu percebi o seguinte, cara, eu vou continuar sendo um melhor programador, eu vou continuar sendo. E naquele momento, não era a motivação financeira que me levava para fazer esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha percebido que ganhar dinheiro era bom. Mas qual que era a tua motivação? Que trabalhar, eu consegui minha casa, eu consegui carro novo, eu consegui um bom salário, eu consegui melhorar a vida já da minha família. Pô, então, espera aí. Esse negócio de trabalhar, de empreender, de montar um negócio diferente. Cara, isso é muito bom. Então, veio um insight de fundar a Microlins. Foi minha primeira empresa lá em Lins. Micro de microcomputadores. Lins de Lins. Lugar incerto e não sabido. Tinha quase tudo para dar errado. Mas o Semenzato vai lá e funda essa Microlins. E no primeiro, primeiros três meses, eu coloco 300 alunos na escola, cara. E rapidamente 500 alunos. Aí eu começo a abrir. Eu montei 17 escolas. Isso em dois anos e meio. Eu inaugurei uma escola por mês. Então, esse é o momento que o Semenzato descobriu que tinha um bom negócio, que os bancos poderiam ajudar no financiamento, a fomentar esse empreendedorismo. Só que ele não teve uma consultoria, nem familiar e nem de fora, que pudesse dizer, cuidado com o dólar. O dólar está 3 hoje, hipoteticamente, mas ele pode ir a 5,80, como foi agora. E aí o Semenzato tomou o contrato de leasing todos em dólar naquela época. Quanto à receita caindo. Contrato dos financiamentos bancários subindo. Leasing todo mês subia. Gente, seis meses depois, não tinha dinheiro para pagar professor, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar as prestações dos bancos. O quebrei. Quebrou. Era 94, seis meses depois estou quebrado. Lembra do Seu Valmir? Foi o cara que me abriu a porta lá atrás, etc, etc, etc. Rapidamente eu encontro o Seu Valmir e o Seu Valmir me diz assim, por que você não faz franquia? Franquia? O que é franquia? Eu não sabia o que era franquia de verdade. E aí fui me inteirar. Fui falar com o advogado, ele formatou a franquia. Em três meses eu transformei 15 das 17, 16 das 17 próprias em franquias. Nunca mais eu parei de crescer no mundo das franquias. E aí você vai dizer o seguinte, pô, mas você planejou para entrar no mundo do franchise? Não. O franchise surgiu na minha vida por pura necessidade. Ou eu ia para o franchise ou eu desapareceria como empreendedor e voltaria a ser o programador. Estava tudo certo. E com uma dívida enorme, porque ela fica lá por cinco anos esperando você liquidar. Você devolve os bens para o credor. O credor vai leiloar aquilo no mercado, a liquidação vai ser muito pequena e você vai ficar com a dívida enorme, a diferença da dívida lá no banco. E eu trabalhei cinco anos para pagar esse passado. Foi de 95 a 2000, assim, trabalhando dia e noite, mas crescendo ao mesmo tempo. 2000, 2001, eu devia estar com umas 80, 100 franquias. Olha o salto já. De 91, quando eu fundei a minha primeira empresa, eu fui para 2000. Já com a vidinha, começando a respirar, eu mudo para São José do Rio Preto, 2000. Então foi 91 a 2000 em Lins, de 2000 a 2010 em São José do Rio Preto, que acabou virando um grande celeiro de franquias. Porque a história bem sucedida de Microlins e Instituto Embeleze, que inspirou empreendedores na região, para hoje nós temos inúmeros, um número enorme de franqueadoras, de negócios que nasceram em São José do Rio Preto. O ponto mais importante nessa segunda fase, eu vou, eu venho para São Paulo e conheço uma agência de propaganda. E aí eu falo para ele, cara, eu preciso mostrar esse negócio para o Brasil inteiro. Eu estou limitado ao interior de São Paulo, e eu tenho um negócio maravilhoso que o Brasil inteiro precisa. O propósito disso é transformacional. E essa agência me levou até o Netinho de Paula, na época que era o... Ele estava em 2001 inaugurando na TV Record o programa Domingo da Gente com o Dia de Princesa. Nesse 2001 eu entro como patrocinador, e aqui eu vou contar uma outra história para vocês, porque ela é inspiradora. Eu recebo a proposta da emissora, R$ 500 mil. Eu levo essa proposta para a empresa, eu tinha um sócio com 30%, eu tinha 70% da empresa. E eu fui ouvir o meu sócio, falei, o que você acha? Vamos fechar que isso aqui vai ser... Essa é a mudança nossa de série. A gente vai sair da série C e nós vamos para a série A, porque nós vamos para a televisão nacional e nós vamos nos mostrar para o Brasil inteiro e nós vamos crescer muito. Meu sócio olhou para aquilo e falou, não, isso é uma parada indigesta, eu não assino de jeito nenhum. Eu respeito, eu não vou desmerecer nunca uma atitude e uma opinião dessa. Eu fui para casa frustrado aquela noite. Eu já tinha uma mercedinha, devia valer comparativamente a hoje, R$ 300 mil, R$ 400 mil, talvez. Vamos assinar uma fatura de R$ 500 mil ou pouco mais. Eu fui para casa desapontado e de manhã, naqueles insights da manhã, me vem uma, vamos dizer assim, uma voz, fala assim para mim, cara, faz o seguinte, assina aí esse contrato sozinho e se o dinheiro não entrar, você vende seu carro e paga a fatura. Foi o que eu fiz. Cheguei na empresa, sete da manhã, fui direto na sala do sócio, falei, sócio, é o seguinte, vou assinar sozinho, não se preocupe, se não entrar o caixa necessário para pagar essa fatura, o meu carro está à disposição, vou queimá-lo no mercado para pagar a fatura, mas não vou trazer problema para a empresa. 45 dias depois, que foi a data que venceu a fatura, cara, tinha acho que um milhão e meio de cheque pré-datado no cofre de venda de franquia. Explodiu venderam franquia no Brasil inteiro. Ficou rico junto, está tudo certo. Então, aqui é ousadia, mas é uma ousadia com uma certa já, com um certo pé no chão, não é aquela coisa do eu vou saltar sem paraquedas, né? Fui agressivo, mas ao mesmo tempo eu deixei um lastrozinho, já não estava lá na época que não tinha um passarinho para dar água do dólar, que a hora que veio o dólar dispara, não tinha patrimônio, não tinha reserva, não tinha nada aqui, o colchão não existia. Aqui não, tinha o carrinho, aqui a Mercedesinha, que podia vender para poder pagar. Graças a Deus deu certo, nunca mais eu saí da televisão. Então, mensagem, né? Quem não comunica, não é visto, não é lembrado. Então, isso para mim foi um mantra para a minha vida, que a comunicação, você poder, você divulgar, você mostrar os seus produtos, serviços, fazem toda a diferença. Então, desde os tempos da coxinha até o momento que eu começo realmente a me mostrar como empreendedor, fazendo o diferente. Deu 2010, eu vendo a Microlins em 2010, junho de 2010, com 43 anos de idade, 19 anos de empresa, fundei em 91, vendi em 2010, 19 anos. e coloco aí entre 80 e 100 milhões de reais no bolso líquido, depois de pagar a parte de sócio, pagar o imposto de ganho de capital. Então, com 43 anos de idade, em 2010, eu olho para tudo isso e falo, cara, eu venci, sendo melhor, sendo diferente, mas sempre com o propósito na frente, sempre com um produto e um serviço relevante para entregar para as pessoas.